Peguei as minhas coisas Amigos para rever, parentes para abraçar Caludo só no coração, estou no meu lugar Ah, como aqui é bom Ah, lugar do coração Lugar do coração A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar Enquanto estou com os meus Até pareço renovar E sempre posso prosseguir A minha força é amar Ah, como aqui é bom Como aqui é bom Ah, lugar do coração Lugar do coração A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Amigos para rever, parentes para abraçar Caludo só no coração Caludo só no coração Estou no meu lugar Ah, como aqui é bom Como aqui é bom Como aqui é bom A, lugar do coração Lugar do coração A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Ah, como aqui é bom Como aqui é bom Ah, lugar do coração Lugar do coração A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Não existe lugar no mundo como o meu lugar Não existe lugar no mundo como o meu lugar